E quem já está com saudades do carnaval, já pode preparar a fantasia. Nos dias 13 e 14 de janeiro, ao menos 24 blocos vão fazer o primeiro teste da nova sonorização dos trios elétricos. Será a primeira vez que a folia na capital vai contar com os equipamentos acústicos que serão instalados em vários pontos da cidade e prometem trazer mais conforto e qualidade aos foliões. A iniciativa promete garantir som de qualidade à altura da folia que se consolidou na capital. Ao longo de grandes avenidas, serão instaladas caixas de som que vão reproduzir simultaneamente as músicas tocadas nos trios. Para testar a novidade do carnaval de BH, um ensaio geral está marcado para os dias 13 e 14 de janeiro, com 24 blocos convidados, na Avenida dos Andradas. É uma demanda antiga dos blocos para oferecer mais conforto e curtição aos foliões. Ele é feito na característica de jogar o som para trás e para frente, diferente do trem elétrico que joga o som para o lado, porque foi feito para atender os camarotes de Salvador. Então, o trem elétrico é o nosso sistema de sonorização adaptado à nossa realidade do carnaval. Nós inventamos um carnaval próprio e agora conquistamos a sonorização característica para esse carnaval. O investimento para a ação é de R$ 4,5 milhões, com patrocínio da CEMIG e CODENGE. Além das caixas de som ao longo das avenidas Amazonas e dos Andradas, serão disponibilizados aos blocos interessados trios elétricos nas mesmas avenidas. Um espaço exclusivo para ensaio dos blocos também será oferecido pelo governo do estado. Mas a ideia é que os blocos tenham oportunidade não só de ensaiar, mas também de monetizar, porque eles merecem e precisam ser remunerados pelo trabalho que fazem. Então, a gente sabe que é uma realidade no Brasil inteiro, os ensaios de carnaval por aí já começam a movimentar e até trazer turistas também para isso. Então, a ideia é que isso seja já executado no menor prazo possível, para que eles possam ter esse espaço de festa também.